E o vice-presidente Michel Temer destacou ainda acordo para a abertura de 1.100 vagas para estudantes brasileiros na Universidade Estatal de Moscou e na Universidade Estatal de São Petersburgo por meio do programa Ciências Sem Fronteiras. De Moscou, Michel Temer seguiu para Varsóvia, na Polônia, onde se reúne com políticos e empresários.